Pessoal, vamos falar sobre mais um absurdo do Xandão. Ele mandou tirar do ar os cursos da Ludmilla Lins Grillo. Olha que absurdo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luciano, Haluch, Lou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa absurda de ditadura de quinta categoria. Ditadura de república de banana. Que é o que o Alexandre de Moraes está transformando o judiciário brasileiro. Vocês sabem, vocês conhecem a Ludmilla Lins Grillo. É uma juíza. Ela tem um posicionamento mais à direita. Ela é crítica do inquérito das fake news. O que faz todo sentido. Eu também sou crítico. Um monte de gente é crítica desse inquérito. E daí, o que aconteceu? Ela fez algumas críticas a esse inquérito no Twitter, nas redes sociais dela. E isso incomodou o Xandão. Aí o Xandão entrou lá numa de que... Ah, não. Pela lei orgânica da magistratura, os juízes não podem criticar votos, sentenças e coisa e tal. Apesar de que ela não criticou. Ela criticou a decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Ela, como cidadã brasileira, tem esse direito. Ninguém é juiz 100% do tempo, né? O fato é que o Xandão está querendo perseguir ela. O nome disso é perseguição. Claro. Óbvio. Porque, mais uma vez, é o que faz todo ditador. Quando vê pessoas que questionam a sua autoridade, pessoas que criticam os seus atos, ele acaba agindo dessa forma, né? Então, instaurou inicialmente um procedimento no CNJ, investigativo, que pode levar ela até a perda do cargo dela de juíza. E, além disso, olha só. Só que o que aconteceu, né? Quando eles fizeram esse cargo todo, fizeram essa confusão toda de correr atrás dela, de perseguir ela. É uma perseguição, isso claramente. O caso ficou muito conhecido. Muita gente comprou o curso dela. Ela tinha um curso que ela vendia. É uma forma de renda perfeitamente legítima. Aliás, é a única forma que um juiz pode ter de renda além do próprio trabalho. Pela lei brasileira, um juiz não pode trabalhar em outra empresa, não pode ter empresa, não pode fazer negócio, não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é justamente dar aulas, ter cursos. Então, é isso que ela fez. Então, ela tinha um site chamado ludmila.grilo.com.br, que é um site que a gente não consegue acessar aqui justamente porque está bloqueado pela ordem do Alexandre de Moraes. Está bloqueado pelo endereço do DNS. Não preciso nem explicar para vocês, eu já falei isso em outros vídeos. É extremamente simples contornar esse tipo de coisa. O Xandão queria ter um grande firewall chinês como tem lá na China. Todo ditador gosta disso. Os ditadores adoram esse tipo de coisa autoritária, de mandar proibir site, fechar site, derrubar site. Essas coisas, esses ditadores adoram isso. Adoram esse tipo de coisa. Todos eles têm inveja da China. Dá para ver claramente por quê. Felizmente, isso não funciona nem lá na China. Até lá na China, o pessoal consegue contornar o grande firewall lá da China e ver os sites que quiser. E aqui no Brasil também, esse tipo de quebra, eu não posso ensinar para vocês como quebra porque é arriscado pela questão do YouTube. Não é o YouTube que censura esse tipo de coisa. É o pessoal da justiça que manda a ordem para o YouTube. O YouTube derruba o canal por conta desse tipo de coisa. Então, eu não vou ensinar vocês a quebrar essa proteção do DNS aqui. Mas a verdade é que se você quiser quebrar, é uma coisa ridícula de fazer. Pergunta para o seu filho mais novo, ele te explica. Enfim, continua então essa perseguição. O Alexandre de Moraes, não bastando fazer uma investigação contra ela, determinou o fim dos cursos dela. E sabe por quê? Por conta disso. Porque como o pessoal ficou famosa a perseguição a ela, muita gente comprou os cursos. Ela estava ganhando um bom dinheiro. Devia estar, né? Ganhando um bom dinheiro. No final das contas, o Alexandre de Moraes ficou chateadinho. Ai, caramba, quando eu bato em alguém, a pessoa ganha dinheiro e coisa e tal. Pois é, né? Então, é da natureza da internet isso. Quando as pessoas veem uma coisa que é uma covardia, que é um ato ditatorial, um ato de autoritarismo, as pessoas tendem a ajudar. E é justamente por isso que autoritarismo não dura tanto tempo na era da informação descentralizada e distribuída. Enfim, a Ludmilla, os sites estão bloqueados. Não se sabe o que vai acontecer com esse inquérito dela no CNJ. E ela comentou pelo Twitter a decisão do Moraes. O Alexandre de Moraes determinou a queda de dois sites usados pela empresa, da qual sou sócia e professora. Podem tirar minhas fontes de renda, meu cargo, minha liberdade e até minha vida, mas jamais a minha dignidade. Eu só tenho um a quem agradar e a ele toda a honra e toda a glória. Ou seja, ela está comprando a briga com o Alexandre de Moraes, hein? É aquele negócio. Eu não duvido que mais dia menos dia ela tenha que se refugiar nos Estados Unidos, tal como fez o Alando Santos. Porque também ele está envolvido nessa história toda. Segundo dizem aqui o pessoal, é justamente a amizade da Ludmilla Lins Grillo com o Alando Santos É que está fazendo Alexandre de Moraes tomar essa atitude de perseguição pura contra ela, né? Eu espero sinceramente que outros juízes se levantem nessa voz. Porque, lembra, hoje estão acusando ela. Ela você pode dizer, não, mas ela realmente é amiga do Alando Santos. Ela realmente é muito de direita. A gente não gosta de juiz de direita. Mas lembre-se, caros juízes, no momento que acontecer isso com um juiz, que um juiz for expulso da profissão por opinião dele, é só uma questão de tempo até qualquer juiz poder ser expulso da profissão porque não agradou o chefão lá do STF. Eu não sei, não. Está mais do que na hora da justiça começar a acertar contas com o Xandão. Não pode ter esse tipo de comportamento ditatorial nessa coisa. Até lá no exterior o pessoal já está percebendo aquele artigo que a gente falou aqui outro dia. Ah, será que o Alexandre de Moraes não está indo longe demais para defender a democracia? Até lá fora já está ficando estranho. O quanto de mecanismo autoritário que o cara usa, supostamente, para defender a democracia. Será que é isso que é o resultado? Temos que criar uma ditadura para defender a democracia? É isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.